Tô correndo muito atrás do meu sonho, eu tô decolando rumo ao sucesso Beat valiosa sob minha cama, ela acha que eu sou o cara certo Ela ama mesmo essa vida cara, eu saí na Vogue carburando um beck Eu fiz uma nota junto com meu bando, tamo cozinhando droga nessa sede Tô correndo muito atrás do meu sonho, eu tô decolando rumo ao sucesso Beat valiosa sob minha cama, ela acha que eu sou o cara certo Ela ama mesmo essa vida cara, eu saí na Vogue carburando um beck Eu fiz uma nota junto com meu bando, tamo cozinhando droga nessa sede Eu joguei no meu copo esse fernegão, essa plant com gostinho de maçã Esses manos estavam me observando, tô correndo muito não tão alcançando A vela batendo, tamo visa foda, gosto de conhaque nesse beijo dela Meu foco sempre foi fazer milhões, eu tô na corrida atrás da moeda Carimpando ouro, procurando beat, eu montei um hit, fiz o meu papel Tenho várias fitas dentro da minha mente, às vezes eu acho que não vou pro céu Garota, prometo te deixar nas nuvens, me acaba não Tô doente em suas pernas, sobe no foguete, curte a viagem O destino é certo, eu passo a xeré Deixa bem o boldo, vou bolar no marrom, derruba esse purple na minha vilão Passagem comprada, destino London, ela se despina ou tá ficando bom Ela tá sujando meu pau com batom, tá sentando muito, não para mais não Essa sua boca desce no pescoço, tá me arrepiando, botando pressão Eu não acredito nesses manos falsos, tô acreditando bem, mas no meu sonho Quem me limitava, cortava minhas asas, colava comigo, apertava minha mão Mais atividade, tô querendo pra agora, eles tão tentando, mas não arrumam nada Toma cuidado com a minha glock de roupa, os manos provaram ela destravada Tô correndo muito lá atrás do meu sonho, eu tô decolando rumo ao sucesso Beat valiosa sob minha cama, ela acha que eu sou o cara certo Ela ama mesmo essa vida cara, eu saí na Vogue carburando um beck Eu fiz uma nota junto com meu bando, tamo cozinhando droga nessa seste Eu fiz uma nota junto com meu bando, tamo cozinhando droga